E, ó, só gente boa ligada na Alterosa. Daqui a pouquinho nós estamos na área com a Alterosa em alerta dessa quarta-feira. Hoje, dia dos namorados, aí o amor está no ar. Mas nós lembramos de todo mundo, viu? Nós vamos te mostrar aqui a loja do ex. É isso mesmo, a loja do ex, que é uma iniciativa de um shopping aqui de Juiz de Fora, que recebe aí aqueles mimos que você ganhou do seu ex-namorado, não sabe o que fazer, e eles dão pra caridade. Isso e muito mais às 11h30. Obrigado.